Tem pessoas falando, ah, eu quero um carro. O universo não fala português, gente, ele não tá te ouvindo. Ele não fala português, inglês, japonês, ele não faz nem ideia do que você está falando. A palavra tem força? Tem. Assim como o carro tem que ter pneu, tem que ter volante, tem que ter gasolina pra ele poder sair do lugar. É um processo. Só pra que vocês saibam qual a linguagem do universo, é frequência. Então, se você não sentir e mostrar pra ele o que você está sentindo, qual a frequência daquilo que você quer, que é, por exemplo, eu penso na imagem de um carro, eu estou sentindo qual a sensação de estar nesse carro. Quantas vezes eu visualizei como eu me sentiria fazendo um milhão? Quantas vezes eu chorei, chorei, de emocionada, de estar ali imaginando o dia que eu fosse ver lá na minha conta um milhão. Já sentiram isso? É isso, é esse sentimento como se fosse agora. Porém, a frequência vai ser somatizada com a minha ação, o que eu estou fazendo. E o que você está fazendo é estar aqui nesse dia. Numa segunda, numa terça, numa quarta-feira, num sábado, quando todo mundo está passando ali, quando todo mundo está se divertindo, você está lá estudando, assistindo um vídeo dedicado pra realizar teus sonhos. E esse slide, é um slide da tabela de níveis de consciência, mostra exatamente a mensagem que eu quero passar pra vocês. Todo o teu sucesso, o número de seguidores que você vai ter, o número de alunos que você vai ter, o número de pessoas que serão magnetizadas e atraídas para o teu negócio, está totalmente condicionado pela ciência. Quando você vibra numa frequência de otimismo, que é uma frequência, otimismo está aqui, ela nem é tão alta, está ali na neutralidade, ó, entre 250 e 310 hertz. Só pra vocês terem uma noção dessa tabela, quando eu estava em depressão suicida, que eu devia 700 mil reais, eu vibrava na culpa, 30 hertz, eu vibrava na culpa. Culpa manifesta mais pessoas que me façam sentir culpada. Se você tem um sentimento, exemplo, vamos mudar a visão, Se você tem um sentimento dentro de você, de rejeição, de traição, de abandono, quem são os atores que você vai sintonizar para namorar? Pessoas que vão fazer você se sentir rejeitado, abandonado e traído. Porque você vai sintonizar quem está na mesma frequência que você, ok? A mesma coisa é com oportunidades, é com negócios. Quanto mais eu aumentar a minha frequência, eu sintonizo alunos, clientes. Quantos, eu gosto de dar esse exemplo, né? Quantos corretores estão hoje no Brasil reclamando que ninguém compra, que o Brasil está em crise, que ninguém tem dinheiro? Quantos a gente ouve? E essa realidade que ele está externando, é uma realidade sim para ele. É real para ele, por quê? Porque ele tem uma vibração, uma frequência de falta, de crise. Quem sintoniza nesse canal, quem está em crise. A pessoa que tem dinheiro para comprar um apartamento de um milhão à vista, é invisível para ele. Uau, entenderam? É literalmente invisível. Assim como você quer um relacionamento dos sonhos. Alguém que te ame, que te respeite, que faça você se sentir segura e amada. Porém, o meu sentimento é aquilo que eu temo, aquilo que eu estou temendo, aquilo que eu me preocupo. Teoricamente, para essa pessoa, eu também sou invisível. Eu posso estar na mesma festa, eu não vou conhecê-la. O cliente pode estar no mesmo local, na mesa imobiliária, mas tem cinco meses, ele vai na mesa do cara que está na abundância. Quando que é o outro que tem que vender? Esse cara vendeu um apartamento uma hora atrás. Mas o cliente entra e compra com ele. Porque é a vibração. A minha vibração precisa sintonizar pessoas que estejam na mesma frequência. O igual atrai igual. Semelhante atrai semelhante. Em que? Em frequência. Então, aqui, novamente, para vocês verificarem. Aonde está a abundância? Aonde está o fluxo da prosperidade que tanto almejamos? Lá, no amor e na alegria. De 500 a 540 hertz. Está verdadeiramente o fluxo da abundância. Onde você sintoniza o tempo inteiro. Oportunidades, negócios, pessoas, eventos, acontecimentos que te façam fechar mais negócios. Mais negócios. Quando eu trabalhava com terapia, eu já estava cobrando 1.500 reais a sessão de 45 minutos. Eu tinha cinco meses de agenda lotada quando eu encerrei os meus atendimentos. Porque eu já não valia mais a pena atender as pessoas a 1.500 reais a hora. E, simplesmente, eu tomo a decisão de desmarcar cinco meses de agenda. Hoje, nós temos pedidos. A Jaque, minha sócia, trabalha comigo. Nós temos pedidos de palestras. Meu cachê por palestra é 20 mil reais. Nós temos cerca de 10, 20, 30 pedidos de palestras todos os dias no mundo inteiro. E a gente diz, não, 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 não. Onde está a crise? Aonde estão os problemas? A questão é a sintonia. Qual é a TV que você está assistindo? Qual é a rádio? Como que eu sintonizo? Todas as frequências estão ao meu redor? Ao meu redor existe culpa, vergonha, pobreza, miséria, falta. Tudo está ao meu redor. Assim como a onda do celular passa e o microfone... Cadê a onda do microfone sem fio? Está aqui ao meu redor, sintonizando. Isso quer dizer, tudo está em superposição quântica ao teu redor. Aquela versão tua do futuro? Aquela Elaine que já fazia um milhão, ela existia. Aquela Elaine que já está fazendo oito dígitos, existe. Eu preciso criar uma consciência que sintonize ela. Mas ela já faz isso. Está fazendo sentido? Então, quando aumento a minha frequência, quando eu alinho pensamento, sentimento e a minha ação, eu estou ligando, eu estou sintonizando a realidade que eu vou manifestar e viver.